Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Paloma e hoje estarei passando alguns recadinhos bem importantes para vocês. O primeiro é que hoje terá aula extra de empreendedorismo. É uma aula que possui lista de presença, então é bem importante que todos participem. O segundo recado é que quarta-feira a gente terá o segundo encontro do projeto Professor Paulinho, que é qualidade de vida através do envelhecimento saudável. Então, você que participou do primeiro encontro, não perca o segundo, mas você que também não participou do primeiro, assiste esse encontro, com certeza agregará muito ali na sua jornada acadêmica e profissional. O terceiro recadinho é que essa semana a gente terá as segundas oportunidades das provas. Então, você que fez a primeira oportunidade, não se saiu tão bem, não atingiu uma nota ali desejável, faça a segunda oportunidade. A segunda oportunidade acontecerá dos dias 17 ao dia 19 desse mês, tá? Então, é a chance ali de aumentar um pouquinho essa nota. Então, estudem e realizem a prova. E mais um recado, por último, mas não menos importante, é que nessa semana a gente também terá o Tira Dúvidas com a professora Thaís, a ambientação com o professor Vlad. Então, assistam, é a chance também de tirarem todas as dúvidas que vocês vão tendo aí ao decorrer do curso, tá? Tanto pedagógicas quanto ao sistema. Então, eles ficam ao vivo ali tirando todas as dúvidas de vocês. Realmente é uma oportunidade. Então, é aquele momento que vocês têm de tirarem as dúvidas, de questionarem algumas questões, tá? Então, toda semana tem esses encontros, a gente envia ali via e-mail e também no Telegram. Então, não percam essa oportunidade. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, tá? Que vocês tenham uma ótima semana. Que vocês tenham uma ótima semana.